Vamos comparar a matéria orgânica do solo com o leite, por exemplo, certo? Se eu jogar o leite no solo, é uma forma de matéria orgânica, correto? Ele é cheio de nutrientes, tem cálcio, tem nitrogênio, tem tudo, então eu poderia literalmente comparar o leite com a matéria orgânica, certo? Do solo, né? Pois bem, se esse leite for digerido por lactobacilos, certo? Ele se transforma num iogurte, correto? Todos nós sabemos que o iogurte é um alimento saudável, não é isso? Certo? A gente pode consumir o iogurte sem medo, a gente pode dar para os nossos bebês, né? Agora, ao contrário, se esse leite não for digerido por lactobacilos, e ele é digerido por estreptopocos, por exemplo, ou por salmonela, tecnicamente continua sendo um iogurte, certo? Mas quem tomar esse iogurte fatalmente vai comer, certo? Quando você apodrece o leite com lactobacilos, ele vira um iogurte, mas quando você apodrece o leite com estreptopocos, ele vira um produto venenoso. Então, a matéria orgânica do solo é realmente importante? Eu diria que não. A quantidade de matéria orgânica do solo não serve para nada, se ela não for trabalhada por micro-organismos eficientes. Quando o cara chega para a gente, para uma consultoria, para trabalhar, ah, não, mas meu solo tem mais de 7% de matéria orgânica e eu não consigo produzir nada. Obviamente, ela está infestada de toxinas, de coisas, de bactérias ruins, né? Então, o que é importante no solo é como uma fração da matéria orgânica está sendo transformada. E só tem duas maneiras. Ou você tem aminoácidos e enzimas, ou você tem detano, ou gás sulfídrico. Vocês lembram que a relação de carbono, hidrogênio e oxigênio das bactérias é a mesma da relação carbono, hidrogênio e oxigênio das plantas? Então, as bactérias seriam uma forma de alimento para as plantas, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Se vocês forem estudar essas moléculas aqui, é tudo cheio disso aí. Então, eles estão reciclando tudo isso. E por que as plantas precisam de 95% da composição dela de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio? Porque a planta está fazendo fotossíntese e está produzindo o quê? Açúcar. Qual que é a molécula do açúcar? Carbono, oxigênio e hidrogênio. A planta é feita de açúcar, ela é uma bomba de açúcar. Então, é esses elementos que estão circulando. Então, a matéria orgânica, ela precisa ser fermentada no solo e não oxidada. E com toda essa informação, o que vem à cabeça para a gente? O que seria mais lógico, certo? No nosso sistema com os micro-organismos, certo? O mais lógico no nosso sistema com os micro-organismos é realizar uma correção biológica do sistema. Por que uma correção biológica do sistema? Porque, por exemplo, você vai produzir soja hoje, a primeira coisa que você faz é uma correção física. Você limpa a erva daninha, você joga o trator lá, você prepara o solo, certo? Você irriga, você faz o que for, mas você está fazendo uma intervenção física, uma correção física. Depois você vem e faz uma correção química. Corrige o pH, corrige a nutrição que você acha que é necessária, você entendeu? E aí você sai para plantar. Quais são as duas coisas que podem retetonar no seu plantio? Não chover, mas isso aí está na mão de São Pedro, até hoje a gente não conseguiu o WhatsApp de São Pedro para bater um papo com ele. Então, não tem como você controlar o clima. E o outro que pode te detonar é o quê? É uma doença ou uma praga. E por que te detona uma doença ou uma praga? Porque você nunca fez a correção biológica do seu sistema. Quando você faz a correção biológica do seu sistema com micro-organismos do bem, você inverte aquela balança, você inunda o seu solo com substâncias benéficas, e você reativa toda a microbiota do seu solo, certo? É dizer, isso pode ser visto em qualquer lugar. Quando você começa a fazer o processo de correção biológica do seu solo, você começa a ver os micro-organismos com os seus próprios olhos. Você anda na lavoura, você vê. Se você pegar uma amostra desse solo, certo? Que foi corrigido e incubar ele no laboratório, a vida vai florescer nessa amostra do solo. Ela vai aparecer de uma maneira que você não vai nem entender, nem conseguir classificar. Toda essa vida está reciclando o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Desculpa, Paulo, mas eu tenho que te usar de novo, porque a sua declaração e o seu filho foram muito impactantes para mim. E a gratidão é algo muito, vamos dizer, é uma energia muito boa. E ele veio contando para mim que ele conseguiu, depois de três anos de fazer a correção, de ver isso na terra dele. De andar numa lavoura lado a lado, onde ele fez a correção biológica do solo, que ele conseguia ver os micro-organismos. E aí, a gente estava conversando ontem, um pouquinho mais tarde, no stand ali, e o filho dele se aproximou e falou, pai, você não sabe. Na parcela que nós estamos trabalhando, fazendo a correção biológica do solo, a gente gastou, acho que foi 200 litros, eu não me lembro, mas depois você me corrija, mas foi que gastou 200 litros a menos de diesel na plantadeira. Simplesmente porque o solo já estava mais poroso, já estava mais trabalhado, e a máquina fluía melhor. E, consequentemente, economizou com diesel. São resultados tangíveis. Você começa a ver os micro-organismos. Esse equilíbrio biológico, essa correção biológica, desculpa, essa correção biológica que você faz no seu solo, ela provoca um equilíbrio na sua plantação. E esse equilíbrio, quando você reativa esses outros micro-organismos que ali estão, eles são muito importantes no combate de praga. Isso aqui, com a contribuição do doutor Alceu, a gente conseguiu mostrar isso em laboratório. Isso aqui é o Fusara, uma doença que vocês sabem que é extremamente ruim, tanto para a soja, quanto para a feijão e banana, quanto para os eles. O primeiro prato ali, que é o controle, foi inoculado o Fusara. E o Fusara cresceu todo bonitão. Está lá, o redudinho, esporulou. No segundo prato, onde nós colocamos 10 ppm de micro-organismos eficientes, o Fusara cresceu, mas ele não chegou a esporular. E aí já não teria potencial de contaminar a próxima plantação. E aonde nós colocamos 100 ppm dos micro-organismos eficazes, o Fusara continua lá, mas ele não teve força para crescer. Isso mostra o efeito probiótico, ou o efeito da exclusão competitiva dos micro-organismos patógenos. E isso é o equilíbrio biológico do seu sistema. Quando você aumenta a biodiversidade do seu sistema, esses micro-organismos que estão sendo reativados, ou voltando à vida no seu solo, eles vão competir com os que provocam doenças. Lembra lá dos 80%? Quando você tem uma infestação de doenças, esses 80% estão fazendo a mesma coisa que o Fusara está fazendo. Então a gente precisa inverter esses micro-organismos. Isso aqui chega à macro-biota. Esse aqui é o controle de nematóides em uma área, não vai dar para ver os números aí, mas aqui acho que vai dar para ver mais importante. Então, por exemplo, antes da correção biológica do solo, tinha lá mais ou menos 20 mil nematóides meloideogine incógnita. O laboratório conseguiu identificar que tinha 20 mil indivíduos na raiz de meloideogine incógnita. Depois da correção biológica, a raiz já deu zero. Mas isso nem é o importante. O que é importante? O importante é dizer que quando estava infestado, ele conseguiu detectar que era meloideogine incógnita. E já quando deu zero, ele já não conseguiu detectar mais quem é que estava lá. Ou seja, a biodiversidade dos nematóides aumentou a ponto de suprimir a população de meloideogine. O que significa isso? Que quando estava infestado, ele detectou meloideogine incógnita. Por quê? Porque tinha mais 10 mil nematóides ali que estavam simplesmente atuando como meloideogine incógnita. Certo? Se você pegar, acredito em mim, se você pegar ele lá no laboratório, um nematóide, dá para o cara classificar, ele não vai conseguir identificar o que é. Ele faz essa classificação por reações enzimáticas, por aproximação, e chega num resultado. O mesmo se aplica a micro-organismos. Então, essa lei universal dos 80%, ela é real, ela existe, né? O pessoal que trabalha em laboratório sabe disso, né? Então, esse é um efeito cabal, né? do efeito cabal de recuperação do solo, né? E do equilíbrio biológico. Outra coisa que acontece, quando você consegue reativar a biota do solo, né? é começar a liberar os nutrientes, né? Por quê? Porque essa vida que está sendo despertada, ela começa a solubilizar os nutrientes. Entre eles, o mais notável é o fósforo, né? Por que o fósforo? Porque o fósforo é utilizado na fotossíntese. Então, aquela relação planta-bactéria, igual existe o que isovem com a soja, ela é real também, né? Então, a planta começa a se comunicar com as bactérias e fala assim, olha, a gente precisa de mais fósforo. Vamos liberar fósforo, galera. Olha o que acontece em 20 dias apenas. A gente sai de 0,1 fósforo para dois pontos de fósforo, né? Um solo onde você conseguiu fazer a correção biológica, né? Foram os micro-organismos eficientes que fizeram isso? Não. Os micro-organismos eficientes simplesmente despertaram aqueles 80% de micro-organismos que estão no solo e eles começaram a solubilizar o fósforo, né? Se você for buscar os micro-organismos aí, tudo isso, se você for buscar os micro-organismos que estão solubilizando o fósforo, você vai se encontrar uma gama de micro-organismos. Aí todo mundo fala, ah, eu tenho um produto que solubiliza fósforo, ah, isso aqui, blá, blá, blá. Quem solubiliza fósforo é a biota que já está no solo, né? E o basmin são fusariums, não é de fusariums, mas fusariums do bem, que solubilizam o fósforo, né? E aí você começa a liberar todos esses nutrientes, fósforo, potássio, cálcio, magnético, e aí você reativa o solo, né? Nós já temos fazendas lá em Formosa, Goiás, que já vão pelo oitavo ano sem colocar uma gota, uma gota de fertilizante químico no solo e estão produzindo lá 6 mil, 7 mil quilos de soja nessa área e é solo de serrado, né? Ou seja, dá grande disponibilidade, né? Com os micro-organismos eficientes, você consegue fazer uma fermentação do nitrogênio. Lembra que o nitrogênio as coisas correspondem só a 4%, né? Você consegue fazer uma fermentação do nitrogênio e você consegue suprir mais de 50% da necessidade de nitrogênio de qualquer cultura, né? O mais remarcado que nós temos aqui é o trigo, né? Onde a gente substituiu 300 quilos por hectare de ureia por apenas 6 quilos, né? De ureia fermentada numa cauda de 180, né? Que a gente chama de protocolo aí, menino. Onde você fermentou essa ureia com os micro-organismos eficientes ela consegue substituir 50% dos 300 quilos, ou seja, nessa área foi produzida só com 150 quilos, mais 6, 156, né? Os resultados foram os mesmos, não houve diferença de produtividade, porém, o produtor economizou 994 reais por hectare, ou seja, praticamente 250 dólares por hectare só com nitrogênio. Para muitas fazendas no Brasil, essa economia no nitrogênio é maior do que ele ganha no final da operação. Às vezes eles tavam só 100 dólares por hectare ao resultado e você está levando agora uma economia de 200 dólares só com nitrogênio. Isso aí é fermentando, né? A gente está usando essa técnica de correção biológica para corrigir salinidade, né? Então a gente pegou um desafio em Dubai, nos Emirados Árabes, onde a gente está trabalhando com areia salgada. Não estou falando de sol aridoso, não estou falando de salova, nada. É uma areia salgada, certo? E lá quando a gente começa a colocar os micro-organismos, a melhorar a biota do sol, da areia, né? A melhorar a biota da areia, né? A gente está conseguindo produzir praticamente de tudo, de trigo, a couve, a repolho, a milho, no deserto, em cima de uma areia salgada. Esse é o poder dos micro-organismos benéficos, né? Obviamente, com todos esses benefícios, né? De crescimento radicular, liberação de nutrientes, com isso você impacta na produtividade. Mas para a gente, produtividade não é um tocante, porque a produtividade eu acho que é um mérito exclusivo do produtor. Porque a produtividade depende do dia que ele decidiu implantar, da variedade que ele escolheu, né? E dos adubos que ele vai usar, do pacote que ele próprio tem. E eu nem sei se ele é um bom produtor. Então, a gente nunca fala de produtividade. Mas mesmo assim, você termina impactando na produtividade, porque o seu sistema começa a melhorar, né? O que é importante, no caso dos micro-organismos, é a redução de custos, né? Então hoje, efetivamente, se você consegue fazer a correção biológica do seu solo, você começa a reduzir custos, né? De cara, você reduz praticamente 40% de adubo, né? Você pode fazer isso operando o seu solo, né? Você reduz fungicidas, porque você aumenta a competitividade dos micro-organismos no solo. Então, tudo isso vai acarretando mudanças no seu sistema e que leva a redução de custos, né? Esse é o histórico que a gente tem. Terminou em 2021, por causa da pandemia. Mas olha lá, enquanto o custo dos insumos estava subindo com o dólar, o custo das fazendas estava baixando, né? A gente chegou a 390 dólares por hectare. Um custo extremamente baixo. 50% abaixo da média, que no Brasil aí está em torno de 600 dólares por hectare. Esse pessoal aqui está rindo à toa. Melhorou a produtividade? Não sei. Mas eles estão ganhando muito mais dinheiro economizando insumos do que gerando produtividade. Isso para a gente é bem importante. A redução de custos. Então, quando se fala hoje da correção biológica do solo, do uso dos micro-organismos eficientes, estamos falando de redução de custos. Então, eu sei que vocês estão muito interessados na questão de micro-organismos, de uso, né? Tem muita gente que está se metendo num farm hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu acho que são interessantes quando você vai trabalhar com micro-organismos, certo? Vocês lembram que o segundo slide era algo muito complexo. Era importante vocês entenderem isso, que existe a questão do balanço de biomassa, que agora vocês sabem que ela está totalmente baseada em carbono, oxigênio, hidrogênio e inoxigênio e não em minerais, porque a parte mineral é muito pouca e a parte mineral a gente já sabe manejar ela. A gente tem vasta informação de como aplicar fósforo, como aplicar calcário, mas a gente não tem informação nenhuma de como manejar o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, certo? E são gases, né? Mais de 50% do carbono que a planta utiliza vem da atmosfera, não vem da matéria orgânica do solo, né? E o pessoal está falando de aquecimento global. Sem carbono na atmosfera, todo mundo vai morrer, porque a gente depende do carbono. É o elemento mais utilizado pelas plantas e utilizado por nós mesmos, por nossa inspiração, né? Então, essas dicas, elas tangem mais inicialmente na parte do DNA, certo? E quando a gente fala de DNA, em micro-organismos, é muito importante a gente entender que existe uma diferença entre similar e igual. Vou explicar isso para vocês de uma maneira lúdica. Aí o cara tem lá um bacilo subtilis, né? E fala, não, mas o bacilo subtilis de tal, marca tal, de tal é bom, né? O cara, não, mas o bacilo subtilis é tudo igual, é bacilo subtilis. Eu tenho bacilo subtilis no meu produto ou eu faço o meu on-farm com bacilo subtilis, certo? Tem que tomar cuidado com isso, por quê? No momento em que um micro-organismo tem DNA, e lembra que esse DNA é 300 megabytes, certo? São 300 milhões, ou seja, um único bacilo subtilis tem um livro dentro dele de 300 milhões de letras, correto? Aí o cara fala que todos os lactobacilos são iguais, então tem um truco aí de 6, certo? Aí é o seguinte, bacilo subtilis, correto? Se o micro-organismo tem DNA, e são 300 milhões, certo? Isso significa informação. Então, se o micro-organismo tem informação, em determinado momento, ele vai manejar essa informação. Os micro-organismos manejam a informação. Vou explicar de uma maneira bem lúdica. Todos nós aqui somos homo sapiens, né? Homo sapiens, vacilos subtilis, certo? Praticamente somos iguais. Aí você já vai se levantar, opa, não somos iguais, eu sou diferente. Eu tenho barba, eu não tenho, o cabelo é branco, eu não tenho. Mas sabe no que resume isso? na experiência. Então, DNA é totalmente diferente de experiência, certo? O que quer dizer? Que nós todos somos homo sapiens, mas a minha experiência é totalmente diferente da de vocês, e cada um de vocês tem uma experiência de vida diferente. é dizer, você não pode contratar um pedreiro para tratar dos seus dentes. E os dois são homo sapiens, certo? Então, muito cuidado quando vocês forem mexer com micro-organismos e falar, ah, não, é tudo igual, é similar. Não são iguais, certo? Então, quando eles saem com um produto realmente certificado, procedência e coisa, vocês têm que considerar isso. No caso de micro-organismos eficientes, isso é muito tomado a sério, né? Justamente porque você trabalha com micro-organismos benéficos. Então, similar não é igual, né? Então, por isso, é muito importante vocês cuidarem desse aspecto. O outro, esse é o mais legal de todos, né? É que você se depara com produtos, né? Com tecnologias no mercado que falam assim, ah, UFC, né? UFC é Unidade Formadora de Colônia. É dizer, uma célula do micro-organismo que é capaz de se multiplicar no ambiente, né? Aí o cara fala, ah, não, mas meu produto tem bilhões de UFCs. Meu produto é carregado de células. Isso não tem serventia nenhuma. Por quê? Porque em menos de 24 horas, uma única célula pode se transformar em 2 milhões de células. Você entendeu? O que é importante realmente em um produto biológico é a taxa de sobrevivência desse micro-organismo aonde você aplica ele. Você entendeu? Se você pega um bacilo subtilis desse da vida, um fiboderma, e fala, ah, tem tantos milhões de células, mas ele está inativo. E você aplica ele com um spray muito pequeno, num dia de sol, ele morre na atmosfera. Ele nem chega a encostar na planta. Ele já está inativo, recebe carga ao verbo. Você entendeu? Numa gotícula em que a água se dá fora, ele morre na atmosfera. Ele nem encosta na planta. Você entendeu? Então não adianta nada falar de células e tal, 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 porque a gente já sabe que em menos de 24 horas, uma célula se transforma em 2 milhões de células. O que é importante é que esses micro-organismos estejam ativos no momento em que você aplica ele no campo e que eles tenham condições de sobreviver no campo. Daí é que vem os resultados empíricos de produtos biológicos. Ah, mas funcionou na fazenda de Ciclano, mas não funcionou na fazenda de Beltrano. Esse aí é a empíricidade justamente por causa desse fator que chama taxa de sobrevivência. Vocês lembram que você, quando faz a coerção biológica do solo, você começa a ver, você consegue ver os micro-organismos? No caso de produtos biológicos, é importante que você veja eles também. No caso dos micro-organismos eficientes, quando você prepara ele, é um processo de ativação que se chama, você vê ele com seus próprios olhos. Então aqui não precisa fazer análise de quantos milhões de células tem que você está vendo com seus olhos. A hora que você jogar no campo, na próxima safra, você começa a ver com seus próprios olhos. Isso é o brilho dos olhos do Paulo quando ele veio relatando para a gente na viagem. Ele começou a andar na fazenda e começou a ver os micro-organismos. Então isso é real, isso é tangível. E o próximo aspecto importante, a próxima dica é biodiversidade. Então biodiversidade é a chave do uso de produtos biológicos. Vocês lembram que a gente está falando de uma biomassa praticamente, entre aspas, infinita, com uma codificação, certo? De DNA praticamente um decifrado. E essa biodiversidade é o que a gente precisa construir de volta no solo. Porque essa biodiversidade, essa briga por espaço, é o que vai impedir o ressurgimento de pragas e doenças, que é a única coisa que pode detonar o seu sistema produtivo. Porque se você já fez a correção física, já fez a correção química, faz a correção biológica, pronto. Pode plantar e passear na praia e voltar e colher. Como se fosse fácil assim, né? Bom, enfim. Nós fazemos parte de uma rede internacional de pessoas e profissionais especializados no uso de programas eficientes. Esse aí é o nosso site, vocês podem entrar aí e encontrar pessoas. Tem pessoal aqui no Paraguai também, que já está começando a trabalhar com os micro-organismos eficientes. E aí existe muita informação sobre isso. Nós ainda estamos aprendendo. E o que é mais importante que vocês levem para casa hoje é o seguinte. É necessário a gente começar a pensar diferente. Existem muitas informações que foram escondidas da gente por muitos anos com o intuito de fazer você continuar nos trilhos dentro de um sistema que hoje a gente está se dando conta que não funciona. E a gente está vivendo agora um momento de transição, de mudança de sistemas produtivos e de quebra de paraquímios. O uso de biológicos, de micro-organismos, é uma quebra de paraquímios. Eu me lembro de uma vez que a gente foi trabalhar com a hidroponia, e eu nem posso usar essa foto, mas era um pesquisador bem bravo, e a gente colocou bactérias benéficas na hidroponia. E a gente está achando de novo, porque a gente vai botar bactéria na hidroponia. A hidroponia é um sistema todo lacrado, fechado, extremamente químico. Mas nós fizemos o teste. Com 15 dias, a alface dobrou de tamanho. E eu tenho uma foto do pesquisador segurando as duas alfaces, sem poder acreditar, porque não tinha nem como medir a diferença de crescimento. Foi mágica? Não. Aquela alface estava acostumada a comer NPK, que você coloca ali dentro aminoácidos, vitaminas, enzimas, e ela começa a ser nutrida aquilo ali em tempo 1. Entendeu? Então, isso hoje é uma realidade. Então, fica a dica aí para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado a informação. E nós ficamos à disposição aí para vocês, para tirar qualquer dúvida, e esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.